Mas você não lembra, assim, quando você nasceu? Eu te perguntei e ficou assim... É, porque eu não lembro. Tu não tem boa memória, não? Tu não tem boa memória, não? Eu tenho boa memória. Eu tenho minha memória sensacional. Eu lembro de coisas quando eu era criança. Eu lembro de coisas antes de eu ter nascido. Não! Não é possível. Que perigo, hein? Eu lembro que uma vez... Eu lembro que uma vez eu fui num pagode com meu pai e voltei com a minha mãe. Aí sim. Aí sim. Aí sim. É boa memória, hein? Cara, quer dizer, de quando eu era... Agora, a minha infância, assim, foi a coisa mais incrível, mais fabulosa, coisa mais linda. Você brincava de quê? Brincava de quê, você? Brincava de tudo, brother. De tudo? Pique-esconde, pique-cobra, cabra-seja. Pique-esconde, pique-cola, pique-bandeira. Aí dava porrada na galera também, que ficava meio... Porque ninguém ficava me chamando de gorda, pá, não sei o que lá. Aí... Aí o que eu fazia? Aí, às vezes, a garotada ficava falando, falando... Aí eu fingia que não ligava. Aí na minha rua, disse assim, tinha um bequinho ali, né? Tinha um bequinho. Aí eu fingia que entrava e ficava ali no bequinho. Aí ninguém passava e ia só... O seu pai era músico? A família quase toda. Família quase toda de músico? Meu pai era baterista, meu tio avô, e meu tio e irmão do meu pai tocavam trombone. Aí minha tia tocava acordeon. E ela, na aula de acordeon, conheceu meu tio, casou, que era professor de harmonia. Então ficou... Foi tudo se encaixando, né? Sempre teve muita música o tempo inteiro. Então tu foi aprendendo música por verminose mesmo. De tanto ouvir, tu foi... Pode, tá parado aí. Maneiro, maneiro, maneiro. É, eu fui gostando. Pode seguir, pode seguir, pode seguir. Eu pedi uma branquinha, mas não precisava encher tanto. Isso aqui é errado, isso aqui é errado. Mas se quiser branquinha, tem também. É, não sou racista, pá, mas gosto de uma branquinha. Não, cara, você tá maluco. Não, isso aqui é controle de qualidade. Tá boa. É? Tá boa. Tá boa? De verdade? Não. Ele não gosta que eu faça isso. Eu vou trocar, eu vou trocar. Deixa eu só botar a cerveja na camisinha, e eu te trago outra aqui, tá bom? Beleza, beleza. Você não gosta. Você era muito amiga do Cazuza, né? Não, ele é padrinho do meu filho. Padrinho do teu filho. Qual a história mais maluca assim, mais engraçada, mais louca com o Cazuza? Cara, no final... A história mais exagerada. Olha, agora falando sério, na realidade, eu prefiro até falar uma coisa que todo mundo... Ele e o Tinha das loucuras, 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 mas tem um fato que eu preciso que todo mundo saiba. Fato venérico. Aquele lance. Aquele em casa, os padrinhos, assim, geralmente eram o pessoal de casa, né? Minha tia, minha madrinha, que eu sou madrinha da minha prima. Aí eu falei, não, o Cazuza, escolhi o Cazuza. Aí a família falou, pô, mas vocês sabem aquele... Ah, vocês querem? Pô, não tá fora, nem conheço. Não é da família. Aí teve o aniversário do Cazuza, eu falei, foi o aniversário do Cazuza. Aí peguei um copinho assim, um esquinho assim, bebendo. Cara, ele me deu um esporro. Tu sabe como era a filha dele. Ele, meu, a filhada não vai ser louco antes de nascer? Sua irresponsável. Imagina, imagina o Cazuza. Sua irresponsável, não sei o quê. Então, essas coisas, esse coração dele, esse jeito dele de... Ele cuidou muito de mim, cara. Ele já me culpava.